Talvez eu possa ter o teu sorriso Só pra não esquecer Fazer os prontos e viajar contigo Só quero você Te vê me faz bem Olha só pra ti Tão linda como a atriz Eu Tá contigo, meu coelho, we Todos os dias penso em você Vou fazer para merecer Juro, tô a ti morrer, we Tá contigo, meu coelho, we Todos os dias penso em você Vou fazer para merecer Juro, tô a ti morrer, we Oh, desi tu, oh, la gashita I'll be bring down desi tu Oh, desi tu, oh, la gashita I'll be bring down desi tu Oh, desi tu, oh, la gashita I'll be bring down desi tu Oh, desi tu, oh, la gashita When you bring your hands down I slap it like a bambam, ba-dum-bam I can't breathe, I can't breathe Let me leave you Let me leave you Oh, la gashita Like a chita, mamacita Esse teu olhar que me excita Baby, fica, qual é a dica? Olha pro benga, preto que dá pica Essa andar que desliza no tapete Muito doce, já me deixe diabetes Minha menina, fica em cima Quero cura, falta insulina Na zamona ya batu Besanga tamu agatu Besanga tamu lingonu Abelima ye Na zamona ya batu Besanga tamu agatu Besanga tamu lingonu I'll be bring down desi tu Oh, desi tu Oh, la gashita A be bring down desi tu Oh, desi tu Oh, la gashita A be bring down desi tu Desi tu Oh, la gashita A be bring down desi tu Oh, disi tu Oh, la gashita 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 Oh, la gashita